Fala galera, beleza? Xande aqui com um fone novo, trazendo um novo vídeo aqui para o canal, trazendo notícias, vazamentos do que está para vir na versão 2.7 para frente do jogo. Espero que goste desse formato, se gostar deixe aí nos comentários, interage com a gente que é muito bom. Se não se inscreveu ainda, se inscreva que é muito bem-vindo aqui no canal, entra no Discord, bate um papo com a gente e bora para o vídeo. Primeiro aqui, logo de tudo, você já deve estar vendo aqui na tela título, que temos o banner da 2.7, que faltou aproximadamente 10 dias, 10 dias para chegar, que já sabíamos que teria a Yelan e a Kukishinobu. Agora o que tivemos como confirmação, que vai vir sonhos escondidos nas profundezas, teremos a Yelan com Xiao, banner duplo. E na sequência teremos o rerun do Ito, vencido, ele é dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses, foi rápido. Nós não tivemos o rerun do Razoha, que está fazendo um ano, e já tivemos o rerun do Ito, hein? Atenção nisso. Se você tiver com a intenção de pegar esse husbando maravilhoso aí e pegar a C1 dele, essa é a hora. E a Kukishinobu, que vai, na verdade, o Ito vai vir sozinho, né? Porque a Shinobu é 4 estrelas, o personagem 4 estrelas só vem com um drop aumentado. E de todos é o que eu estou com mais, eu, estou com mais interesse, porque Electro que cura, não tem ainda. Então eu acho que é um personagem mais diferencial. Fica aí se você gosta do Xiao, se você gosta do Ito, quer saber como é a Yelan. Eu fiquei muito satisfeito com Kami Sato Ayato, por mais que não seja o personagem mais forte do mundo que carrega a time, mas é um personagem muito bom, e tá aí, se você quiser já guardar suas resinas e gemas, essa notícia. Bora para a próxima notícia. Divulgou que está fazendo fones de ouvido especial de Genshin Impact. É Klee! É, isso mesmo, aqui ó. Olha que bonitinho a Klee. E os fones de ouvido tem já o desenhozinho baseado nela. Vai acompanhar uma bolsa, que é a mesma bolsa que ela usa. Só não vi se carrego... Infelizmente não tem o Dodoku. Parece que não acompanha Dodoku, seria perfeito. Pô, aqui é visão Pyro. Olha, é sensacional, tá? Diz que tem notificação com a voz da Klee. Olha só, hein? 3 horas de playback, ou seja, música direto. Ele fala em bateria que dura 6 horas, carregamento em 10 minutos. Parece ser muito bom. Pelo menos vende, que é muito bom, né? Pelo que eu procurei aqui, ele inson... Ah, prova d'água também. Isso é muito importante. Não que eu vá pular na piscina, mas acidentes acontecem, não é mesmo? É... Voltando aqui, parece que em conversões diretas, ele chegaria a 350 reais, aproximadamente. Bota mais nisso aí. Indo para a próxima notícia, espero que tenha gostado dessa. Mas há menos no Twitter da Genshintel falando sobre que saiu interações de dendro. Porque dendro no jogo, ele tem, mas não tem. Tá? Igual as plantinhas, às vezes você tem que tacar fogo nela pra ela sair dali, praticamente. Não tem outra interação com as plantas. Então, tem o chamado intensificado, que dropa uma partícula eletro, se você jogar raio, eletro, né? E o dano afetado ao inimigo é aumentado por 7 segundos. Super crescimento. Dropa uma semente que se transforma em cogumelos. Cogumelos explodem pela aplicação de hidro e dão dano em área, dendro. Até agora não temos reação de gelo, ânimo ou gel. Agora, o que não sabemos que é falado aqui. Essas reações afetam o jogador e o inimigo. Porque, por exemplo, quando a gente taca fogo no ambiente, a gente leva dano de fogo. Quando tá molhado, a gente recebe dano molhado. Isso aí afeta, é o que colocou aqui. Afeta a todos? Não sabemos ainda. Muito recente. Falam que talvez saia... Ah, deixa eu seguir a página da Genshin Impact, que eu não segui ainda. Que talvez saia na 4.0. Se for 4.0 mesmo, dendro. Sinto te dizer, jogador, mas vai demorar. Vamos pra próxima notícia. Tem aqui, ó. Concurso de criação musical. A última notícia que vimos aqui. E o music está oficialmente aberto. Você pode mandar a sua música. Tem esse videozinho curto aqui, falando que você vai fazer sua musiquinha e enviar. Vai ter qualheirazinha. Tem a galera que é muito habilidosa com isso. Não é meu caso. E você ganha prêmios. Poderá vir a ganhar prêmios. Está no site aqui da Royal Lab. As recompensas. O personagem da Rita Rossell Weiss. A Klee. Que é o mais a ver da Genshin Impact. Os outros fazem parte do Royalverse. Do Tears of Thames. Que é de outro ambiente da Royalverse. Onde um desenho dos personagens. Isso aqui é interessante. Um Sony LSPSX. Tão interessante que eu não sei o que é. Molduras de Avatar. Conjunto de CD. De novo. Eu achei só pouca coisa de Genshin Impact. Um headphone não é ruim não. Mais uma soundtrack. E tem prêmios adicionais para popularidade. Um headphone tudo a ver com música, né? Prêmios de excelência. Vão ter 20 premiados. Vão ter vários prêmios aqui. Mas se eu fosse escolher um. Com certeza seria. Action Figure da Klee. Que é mais a ver com a gente. De Genshin Impact aqui do canal. Galera. São essas notícias mais importantes. Que tivemos essa semana. Estou trazendo esse vídeo aqui na quarta-feira. Digo que você gostou desse novo formato. Vou tentar trazer mais algumas notícias interessantes. Tive apoio da escrita Fernando. Trazendo algumas páginas boas aqui. Para poder trazer conteúdo para vocês. E deixem nos comentários que é sempre bom interagir com vocês. Um abraço do Xande. Até o próximo vídeo. Falou!